Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo top aqui hoje, vou falar como fornecer cálcio para as aves de uma forma econômica. Você mesmo em casa pode fornecer isso de uma forma econômica, bem baratinha e fácil de preparar o cálcio aqui para as aves, tá bom pessoal? Antes de mais nada, peço quem não é inscrito, inscreva-se no canal, curta e compartilhe e no final do vídeo deixe seu comentário se você gostou do vídeo, tá bom? E bora para o vídeo! Bom galera, e o cálcio que eu falei para vocês é esse aqui, cascas de ovos. Creio que a grande maioria, 90% das pessoas, comem, consomem ovo. Pode ser cozido, pode ser frio, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Sempre que consumir os ovos, vocês guardarão as cascas. Só tem dois poréns. Quando nós cozinhamos, fica uma película, tá? Que é aquela membrana. Então é interessante que você coloque no sol para que essa membrana seque, ok? E quando você frita, fica um pouco de resíduo da própria clara do ovo, né? Então é interessante que passe uma água corrente e que também coloque no sol para secar. Fazendo isso, já estando seco do sol, eu aqueço o forno a 180 graus, né? Aqueço uns 5 minutinhos, ele vem aquecido. Eu vou colocar essas cascas de ovos numa bandeja e vou colocar no forno. No máximo 10 minutos. Não deixa ficar dourado, tá? Vou esfriar e vou colocar para bater no liquidificador. Aí tem duas formas de eu deixar esse cálcio aqui para fornecer para as aves. Eu posso deixar bater bem para ficar bem fininha e aí eu forneço de uma forma direta, sabe? Para eles comerem bem essa farinhadinha. E eu posso quebrar, mas eu também não deixo tão fininho. Eu deixo uns pedacinhos como se fossem uns grãozinhos de areia. Por quê? Dessa forma eu misturo junto com gris de mineral. Então vai ter duas formas de você fornecer isso aqui. De uma forma limpa e direta, só farinhada do ovo, tá? E aí você fornece numa unha de gato bem fininha, que é para ele comer só ele. E também você deixa um pouquinho mais grossa para colocar no mineral, que é aquela areia para a aves, tá bom? Então você coloca lá e vai. Raramente, aliás, eu nunca misturei com farinhada. Por quê? Justamente por isso. Se ele comer de uma forma direta, vai estar absorvendo só o caos. Se ele comer no mineral, é bom porque fica pedregulhos um pouquinho maior da casca do ovo. E isso ajuda a ave a triturar os outros alimentos. Porque quem não sabe, galera, as aves, não todas as espécies, mas a grande maioria, tem moela. A moela, a função da moela é triturar os alimentos para que depois esse alimento tenha uma melhor absorção dos nutrientes, tá bom? Depois dele estar bem triturado. Por isso que os animais, no caso as aves que tem moela, eles comem pedrinhas, comem coisas duras, justamente para aquilo, junto com a moela, triturar os alimentos. Por isso que a moela, ela tem um músculo tão forte que a função dela é isso aí. Tá bom, pessoal? Então, você vai fornecer de duas formas. Bem fininha, como uma farinhada, de uma forma direta. Então, uma farinhada puramente de casca de ovo, ok? E você vai também colocar junto com o mineral, aquela areia própria para a ave. O que eu passo normalmente? Eu bato, bato, bato. Aí eu pego uma peneirinha, eu peneiro aquelas peneirinhas que é bem fininhas, para passar só a farinhadinha. O que fica, eu jogo junto com o mineral. Então, só aí você já consegue resolver. Não precisa ficar, nossa, está bem fininho, está um pouco grosso, está bom. Não, você deixa bater bastante, você vai perceber que vai ficar umas coisinhas maiores e outras bem fininhas. Você peneira. O que ficou na peneira, você joga no gris de mineral. O que passou, você vai fornecer direto, está bom? Essa é mais uma dica aqui do canal Pinta-sígros Brasileiros. Como você for nascer cálcio para a sua ave. Lembrando, pessoal, que cálcio para a ave não é apenas aqui para os pinta-sígros. Você pode fornecer para o seu coleiro, para o seu galo de campina, para o seu azulão, trinta-ferro, canário do meio e por aí vai. Papa-chapim, pichochó, bigodinho. Todas essas aves que são criadas como animais domésticos, está bom? Quem gostou do vídeo, já deixa o like para fortalecer. Esse vídeo chegue para a área mais pessoa. Deixa o comentário que vocês acharam dessa super rica. Quem não é inscrito, inscreve-se no canal. E compartilhe. Manda para aquele amigo que cria qualquer espécie de ave. E aqui você consegue uma ótima fonte de calça para fornecer para eles, está bom? E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. E continue acompanhando o canal.